Pra mim foi um presente que desceu do céu Alguém especial, mais doce que o mel Que mudou meu jeito de pensar Que me deu mais um motivo pra sonhar A felicidade estava perto, mas não nem notei Há muito tempo já te amava, mas me reparei Só agora você despertou e me mostrou o amor O presente de Deus, o presente de Deus Eu sei que sou grato a Deus Por ter me dado o presente de Deus O presente de Deus Eu sei que sou grato a Deus Por ter me dado Pra mim foi um presente que desceu do céu Alguém especial, mais doce que o mel Que mudou meu jeito de pensar Que me deu mais um motivo pra sonhar A felicidade estava perto, mas não nem notei Há muito tempo já te amava, mas nem reparei Mas só agora você despertou e me mostrou o amor Um presente de Deus Um presente de Deus Um presente de Deus Eu sei que sou grato a Deus Por ter me dado o presente de Deus Por ter me dado o presente de Deus Um presente de Deus Eu sei que sou grato a Deus Por ter me dado Eu sei que sou grato a Deus Por ter me dado o presente de Deus Eu sei que sou grato a Deus Eu sei que sou grato a Deus Por ter me dado você Eu sei que sou grato a Deus Eu sei que sou grato a Deus